O deputado estadual Diogo Moraes esteve em reunião com a secretária de infraestrutura Fernanda Batista e o prefeito de Engazeira, Luciano Torres. Esse pleito dos engazeirenses tem o dedo do deputado. FIFA, eu fico muito feliz em dividir isso com todo o povo de Engazeira. Esse foi um compromisso que fizemos com o Luciano Torres, nosso grande prefeito, com todo o nosso grupo político e todo o povo de Engazeira, para que esse sonho tornasse realidade. Conversando com o governador Paulo Câmara, fazendo esse pleito junto com o Luciano Torres, nós tivemos um sinal verde para que esse sonho pudesse se tornar realidade. E esse passo importantíssimo foi dado hoje, na certeza da confecção do projeto para que ainda este ano teremos em mãos para início de 2022 começarmos a funcionar de estrada. Esse é o primeiro passo, mas esse é o passo mais importante, que é fazer o projeto. fruto de nossas emendas parlamentares, compromissos com o povo da Engazeira, com o desenvolvimento desta terra tão querida e que tanto amo. E tenho certeza que isso vai ficar para a história da Engazeira. E seremos, essa estrada será uma mola propulsora para que a Engazeira definitivamente tenha seu desenvolvimento econômico e social. Agradeço a todos, ao governador Paulo Câmara, Fernanda Batista, toda a sua equipe, que vai poder tornar realidade este grande sonho. É com satisfação que divido com você em Gazeirese, é ser tão sonhado de estrada.